E aí É nada do morrer Ação do som Eu digo que você é tão só Olha o pai Acabou que a muda furando o mundo Tá roubando o morrer Olha o que eu tô de roberto Eu tô de roberto Vai fora a Bahia Cheguei no Rio Grande do Norte Vai lá 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 Vai, Luiz! Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música O cara dá Só perdi mais Pachado da azulina Pachado da azulina Pachado da azulina Pachado da azulina Pachado da pegada Deu o rio de amizade Pachado da azulina 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 Bora meu patrão, Jess Rancho Rodrigues, é nóis Jess, Rancho Rodrigues Bora Jess Faz um gringo meu rapido, faz um gringo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Você é seu, hoje é a briga da alma da vela Eu vim lá, ai, ai Você é seu, hoje é a briga da alma da vela Eu vim lá, ai, ai, ai E você, vamos alcançar a minha condições? Vamos de novo Vai, 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 vai Eu venho seu certo Quando eu não sei, você é o proclário da vela Eu vim lá, ai, 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 ai Eu vim lá, ai, ai, aocançar a minha condição? Eu vim lá, ai, ai Você é o proclário da alma da vela Eu vim lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL